Fala galera, bem vindos ao Hotel Massafera, olha quem está aqui de volta Hello! Toda chiquérrima, é muito gata Amor, eu cheguei assim, não fiz nada ainda, vou me arrumar Ah, você acordou, né? Gente, eu amo a Flávia Alessandra, tem dois vídeos dela no canal Tem um aqui e tem um aqui, esses vídeos maravilhosos E hoje a gente vai gravar um, que são perguntas polêmicas Ih, mesmo E sem brinque, hein? É pura, é isso? Que é um brinquecinho, amor Se você estivesse solteira agora, qual desses homens você teria um date? Isso é pra mim e pra você, solteiro É, pra vocês dois, sim Eu gosto que ela me fala no feminino, né? Obrigada, porque a gente tá certinha Cauã, Neymor, Malvino, Salvador ou Malvino, Hilder? Cauã Cara, é muito difícil eu pensar nessa situação O meu date seria com Malvino, porque eu e Mal já fizemos novela Então, a gente é muito amigo Eu acho que eu marcaria um date com uma áudica Ai, um date com um amigo? A gente toma muito vítima, não consigo me imaginar Porque são tão parceiros de trabalho De beleza Vocês tem que botar uma lista Hollywood pra responder essa pergunta Então eu vou te falar Justin Bieber, Brad Pitt Não Ou George Clooney George Clooney, eu tô com o meu George Clooney, amor George Clooney Aproveita no Expresso Qual foi o lugar mais louco que você já fez, amor? Qual foi? Fala, cara, verdade Eu já fiz na rua, que eu morava no interior Na rua? Assim, à noite, no lugar Você vê a cidade inteira, não tinha ninguém perto Mas era, não deixava de ser na rua Tipo, era afastável, mas na rua E você? Eu tô longe de um lugar estranho Aonde você fez? É, eu já fiz um terraço Tá vendo? É, terraço, de dia Qual é o seu maior vício? Celular Ai, será que meu maior vício é o celular hoje? É, eu acho que a gente pode considerar que há o celular Eu também Qual foi o homem que pega o celular agora? Eu vou assim, ó, pra ver, tem vantagem Qual foi o homem mais bonito que você já contrassenou em uma novela? O homem mais bonito? Nossa, gente Já peguei tanta gente, é louca Malvino é um deles, com certeza Nossa, tem tanta gente Malvino? Malvino Mal Então tá, malvino, deixa Perda baixa Perda baixa? Não tem cara Eu vou perguntar pra ele Pra você, entre quatro paredes, vale tudo ou tem restrições? Pra mim vale tudo Você já me fez essa pergunta Mas não sou eu que tô fazendo, é Yasmin Você já me fez essa pergunta Ela falou que vale Você já traiu algum namorado seu? Eu nunca trai Se eu já trai namorado meu, acho que lá atrás já trai Aquela situação que você não sabe se tá namorando ou se tá ficando Sim Então eu já trai O que você nunca perdoaria? Acho que eu prefiro uma traição do que uma mentira É, eu acho que a mentira deve ser o pior, né? Mentira é pior Porque homem, amor, é até ruim falar isso Não, não fala isso não, hein? Mas todo homem trai, eu acho Não, não fala isso não Mentira, gente Mentira, então toda mulher também trai Não, eu acho que o homem tem uma coisa Ah, eu acho Mas eu acho errado Eu, hein? A mulher agora tá aí no campo, em todas as frentes Tá trabalhando, tá independente Ah, o dono, uma mulher também trai É mentira Calma, não me bate É mentira, molele Desculpa Antes de acabar, cutuca, comenta Eu fiz isso com muito amor e carinho pra vocês Eu faço isso Por favor, compartilha o vídeo Faz um coraçãozinho Estamos de bem? Conconta que mulher também trai Mulher também Mas acho que homem trai mais Não A gente não pode aceitar isso Se você pudesse mandar alguém pra PQP Quem seria? Todos os políticos que a gente tem hoje Todos os políticos Pode ser Quase todos Se é que a gente descubra aí Algum que se salve Me desculpe, você É, mas quase todos Quem de vocês dois vai causar mais nesse carnaval? Você tá casada Deixa eu É, eu acho que vai ser você Negros lindos de Salvador Estou chegando com os peitos abertos Nada de doçura Que ele gosta de pá Que venha com atitude Que pegue mesmo, hein? Para, pro louco!